Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta no GTA V para mais um episódio aí galera da nossa série de GTA V Vida Real E como vocês podem ver galera, tô aqui em casa mano, mas eu já tô indo lá pra oficina agora, entendeu? Hoje é, agora são 8h24 galera, e um cliente galera, deixou um carro ali, pra mim tá dando uma mexida nele galera, ele quer que tuna o carro dele velho E olha que carro que é mano, olha, só olha mano, passa o pano É um goleta galera, é um golzinho quadrado mano, ó, GTI ainda, muito top mano Foda que ele tá batido aqui galera, mas isso aí a gente vai arrumar agora lá na oficina, entendeu? De boa, ele bateu a frente aí ó, deu um dela, o farol tá quebrado, esse daqui ó, o direito E ele vai também galera, que aqui tá uma pintura, é, coloca uma pintura nova no golzinho, entendeu? E eu gostaria de mostrar pra vocês também galera, isso aqui ó, graças a Deus meu primo mano, me devolveu a minha bandite velho Olha ela aí ó, depois de quase um mês que essa bandite tava com ele, ele trouxe ela aqui pra mim ontem mano, ó Como sempre com o tanque vazio né, mas tá de boa galera, vamos tá indo lá pra oficina agora mano Pra gente tá tunando esse carro, que eu tenho que devolver ele até semana que vem Ó, e ele tá tunado galera, ele tá com turvinho de boa Tem que ter cuidado aqui, olha o carro aqui mesmo Aí Vambora Ele tá com turbo galera, tá meio difícil de controlar, mas eu já tô pegando as manhas dele já mano Tá muito top esse golzinho galera E desde já galera, eu já gostaria de pedir a vocês pra tá dando aquele like aí Pra gente bater a meta de like nesse vídeo que é de 70 likes galera Sei que essa meta aí é bem baixa, a gente consegue bater, entendeu? Conto com vocês aí pra tá batendo essa meta Vambora lá pra oficina galera Mano, eu nem tava esperando velho, porque meu primo cês sabe como que ele é enrolado né Aí ontem à noite eu tô bem de boa lá em casa, mano Tava aqui quase em deitar já que eu tava sentado, eram as 8 horas da noite Tô escutando a moto buzinando, mano, tô escutando a buzina, tô escutando Quando eu levanto eu vou lá pra ver quem era Era meu primo com a minha bandida, eu falei Ah velho, tava passando a hora já né Aí A gasolina lá embaixo, tá na reserva já Mas depois eu vou abastecer o fã Qualquer coisa não, que eu voltar até compro um galão de gasolina pra me colocar né Que toda vez que eu empresto a moto dele é assim galera Eu tenho que comprar gasolina e abastecer eu mesmo, mano Isso é foda Eita mano, essa rua aqui é cheia de buraco, a prefeitura, nada, tá Nada de resolver isso aqui pra gente Tô passando por aqui galera, que eu vou passar ali no poço de gasolina, mano Tá, tá dando uma abastecida aí no tanque do Goleta, velho Olha o Goleta Itafilé galera, nossa, que carrão Vamos o sinal Goleta Itafilé galera Entendeu, vou abastecer o tanque dele porque O cliente deixou ele comigo ontem galera E eu me empolguei e já dei vários rolês nesse Goleta aí Entendeu Porque ele é muito monstro, velho Ele é bruto demais Aí o sinal abriu pra gente Foda que aqui abre pros dois lados Mas tá de boa Aí vamos embora, mano Ó, que não é Como que eu vou dizer isso Direção, é, pé duro não galera, ó Aqui é direção hidráulica, mano De boa Tá pilhé o Goleta, velho Tá muito pilhé mesmo E ele vai ficar mais top ainda depois da mexida que a gente vai dar nele galera Vamos só aguardar esse sinal abrir aí Pra gente passar ali no poço de gasolina e tá abastecendo o tanque aí Aí o sinal também já abriu, ó Agora ele colaborou com a gente aí Tá descendo aqui, ó Que eu vou entrar por ali Eu gosto de abastecer só nesse poço aqui, galera Eita, mano Será que o cara vai deixar a gente aí, ó Eita, vai subir um pouquinho na calçada aqui, mas eu não vou entrar Vou deixar a gente derrubar a lixeira, sacanagem, né Aí galera, chegamos aqui no poço de gasolina aqui, ó Vou tá dando uma parada aqui Vou só abastecer o tanque, galera E assim que eu terminar de abastecer o Goleta aqui Eu volto, ok? Aí galera, firmeza Já terminei de abastecer o Goleta ali, mano Fui comprar uma parada ali também Pra me levar lá pra piscina, mano De boa Ó, ó o ronco desse carro, velho Ó, ó, sente só Cê é louco, mano Vambora, vambora, vambora Esse carro, ó E aqui canta pneu fácil, mano Que canta pneu fácil, velho Esse Goleta tá muito da hora, galera Na moral mesmo, mano Deixa aí nos comentários, galera Se vocês gostam Se vocês curtem o Goleta aí Eu não penso em comprar ou não Não tenho vontade de comprar ou não Porque eu não gosto muito desse tipo de carro Mais antigo, né, galera? Eu gosto mais de carro novos Mas tá de boa Galera Eu tô meio cansado até hoje, mano Porque É... Quinta pneu Foi quinta ou sexta? Foi sexta Eu subi lá Aquela montanha lá Com o Luke Gameplay, galera Se você não viu o vídeo O link dele vai tá aí na descrição O último episódio, galera O link tá aí Mano, a gente subiu Pra mim fazer o teste Na minha XRE Eu tava com aquilo na mente Será que ela aguenta subir, mano? Será que ela aguenta subir? Eu tava na dúvida E subiu, galera De boa, tá? A gente ficou lá até a noite, mano Quando a noite caiu A gente fofou pra... Vazou Ele foi pra casa E ele foi pra minha casa De boa Confira lá Porque isso bem da hora, mano Motovlog no online Ó Vamos esticar com esse golzinho agora, mano Vamos Bora, bora Ó 100 100km, galera 100km por hora, mano 120 Celou Deixa eu reduzir aqui Porque aqui é um trecho perigoso, mano Tá vendo, velho? O turbo dele, velho Ele é muito da hora Muito da hora mesmo Tem alguém atrás de ali? Tem um carro aqui atrás Aqui eu vou ficar mais atividade Porque vocês sabem Como que é aqui, né? Ó o que clipe aí Eita, mano O cara tá na... Nossa senhora Pelo amor de Deus O cara num carro Desse andando devagar Aqui, galera, ó Os animais, velho Ficam soltos aqui Da fazenda Aqui, ó Ó o helicóptero Ele foi pro polícia Ali, ó Eu não tenho boas recordações Quando eu escuto a sirene da polícia Aí, ó Cês tão vendo? Cês tão vendo? Acelera, maluco Acelera, acelera Cê é louco, velho A última vez Quase que eu tomei bala Pra cara fora, doido Foi aqui nessa estrada Aqui mesmo Nessa rodovia aqui mesmo Que eu... Nossa, mano E eles tão vindo doido aí Vão, maluco Cê é louco, mano Chega por isso Eu não aguento passar por isso Mais não, velho Toda vez A última vez, velho Meu coração ficou muito acelerado Eu passei muito aperto Pela vez que eles começaram A trocar tiro ali, ó Foi quando eu tava Fui mexendo Entregar o golpe lá Daquele cliente Mora perto da lanchonete lá Esqueci o nome do cliente Mas tá de boa Só me dando Trocar tiro ali Com o cara, velho Balearam o cara Derrubaram o cara Mas Graças a Deus Não aconteceu nada comigo, não Com ninguém Que tava passando na hora Mas dá medo, velho Velho Que carro lento Que carro lento, ó Vamo, maluco O cliente, galera Tá querendo Eita, ó Olha o que que ele fez Vira Agora ele vai acelerar Agora a gente pode esticar também Mas vou nem pegar o atalho não Vou dar a volta lá Por cima Que eu quero esticar Com esse boleto Nossa, esse cara é doido, velho Tô bom alado também Do que a pouco ele Causa um acidente aí, ó Eita, eu quero sair fora Desse caminhão de lixo aqui, ó Tenta dar certo Esses lixos Caindo aqui no carro, não O cliente quer que a gente Dá uma rebaixada No carro também, galera A gente vai trocar as rodas dele Vai ficar bem da hora mesmo Entendeu? E assim que a gente terminar É capaz da gente terminar Lá pra semana que vem, mano Eu já vou entregar o boleto, mano De boa E a gente vai virar aqui À esquerda Tranquilo Eita Quase que eu Bato ali no caminhão Freio de uma vez, ó Nossa senhora Eita O cara é muito lento Muito lento mesmo Aqui dá pra gente ir Tá, de boa Agora eu vou esticar, galera Eu vou esticar um pouquinho Com esse boleto Até lá na piscina Ó, vambora Vambora Vamos ver quanto Eita, mano Ali tem que ter cuidado Vamos ver até quando Esse carro bate Ah, só que aqui Não vai dar pra esticar, não Tá cheio de carro aí, mano A gente já acorda Eita Olha eu quase querendo Ficar fazendo merda aí, galera Vocês viram, né Já ia cortar o maluco E tava vindo outro carro Vamos, maluco Você é louco, cara O cara não anda, não, velho Parece uma mulher Pelo amor de Deus Tem um ódio disso, ó Ai, caramba Isso Pelo amor de Deus Achando que a gente tem Todo o tempo do mundo, velho Ah Pela da mãe Velho Esse carro tá muito da hora, velho Pelo amor de Deus A aceleração dele Então tá topzera Ó, o carro tá indo ali da oficina Ó Maluco doido Chegamos aqui, galera Vou parar o boleto aqui, mano De boa Aí o João já abriu também O João já tá atividade, mano Já liguei pra ele Aí, galera Olha como o boleto tá Tá arranhado aqui atrás também, mano A gente vai dar A gente vai melhorar esse gol Esse golzinho todo, galera Vai ficar filé A gente vai meter uma pintura nele Ele quer que pinta ele, galera De um azul mais escuro, entendeu Bem escuro mesmo Quer que pinta essa parte de baixo aí Diz ele que vai vir aqui ver Como é que vai ficar também, né Qualquer coisa a gente muda Trocar esse farol aqui, ó Que tá quebrado, mano Que boa É, galera Vai dar trabalho Mas vai ficar filé Na moral mesmo, entendeu Aí eu vou tá entrando aqui, galera E lá pra semana que vem Assim que eu terminar de mexer no boleto Eu vou filmar pra vocês E eu entregando o boleto lá, tranquilo Então fique na guarda aí, mano Que eu já volto, ok Bora trabalhar, Jão Bora trabalhar, mano Vambora, galera Galera, estamos de volta aqui, galera É, já te passou duas semanas Eu atrasei um pouco aí Pra tá terminando o boleto Mas graças a Deus Conseguimos terminar de mexer nele aí, galera O cliente veio aqui Pediu pra gente fazer umas modificações Tipo assim Depois que ele Que a gente tava quase terminando, galera Isso aí foi anteontem, se eu não me engano Só tava faltando poucas coisas pra fazer Ele veio aqui, galera E pediu pra suspender o boleto Como vocês puderam ver Antes ele tava bem rebaixado Olha aí, galera Olha como ficou show o boleto, mano Nossa Esse detalhe que ele pediu pra Pra colocar então Dessa fita aí, ó Verde florescente, galera Ficou muito top, mano Ele queria um azul forte, galera Eu falei com ele Mano Eu tô ligado de como Que você tá querendo Então Bota esse roxo aqui Que vai ficar bem da hora, mano Garanto Aí na hora que eu Terminei a pintura Pode vir cá Pra você ver como Que ficou Se você tiver gostado Eu troco pra você Ele veio cá, mano E aprovou, tá Nota 10 aí Que ele Deu pra gente aí Na pintura, galera Trocamos as rodas aí Do goleta Como vocês podem ver, ó Tá bem da hora Suspendemos ele Aqueles amassados Trocamos aqui o parol, galera Aqueles amassados Aqueles relatos Que estavam nele aí Também já era, mano Ficou bem top mesmo O goleta Golzinho GTI Aí, ó Tá bem conservado, galera Jomar Você pode ficar aí de boa, mano Se você quiser até ir pra cá Descansar Que eu te garanto Que eu volto aqui hoje, não Pode crer Aí eu vou tá indo lá Levar lá, mano Se você quiser fechar E ir embora pra casa Só resolve o que você tem que resolver aí E pode vazar Ó, galera, ó Tá bem top mesmo o boleto, hein Tá bem da hora mesmo Eu já liguei pro cliente aqui, galera Perguntei se ele tá na casa dele Ele falou que sim Né? Vou tá indo lá levar pra ele agora, mano Olha as horas aí, ó Agora são 1 e 3, galera 1 e 4 Agora, como vocês podem ver Acabou de dar 1 e 4 Tranquilo, mano Eu terminei esse gol, galera Foi ontem à tarde, mano Só que aí não dava pra me levar Entendeu? Aí agora eu vou tá indo levar lá Pro cliente Tranquilo Tanque cheio É claro, mano Tanque cheio Peguei com o tanque cheio Vou devolver pro tanque cheio, né? Vídeo eu tenho gastado Nossa, eu já ia cortar esse cara, mano Só que tá vindo um carro lá Agora eu já não posso ultrapassar mais Só que eu chamo ele na buzina Vamo, maluco Vamo, vamo, vamo Bora, bora, bora Aí, ó Agora sim Galera E sobre a A bandite, galera Eu ainda tô na dúvida Se eu vou continuar com ela E com a XRE Porque Duas motos E um carro, né, mano É Um gasto bem alto aí Pra manter, entendeu? Mesmo que Também que eu não vou Andar nos dois Vou virar aqui Vou esperar esse caminhão Parque lá Eu não vou andar nos dois É claro, né Nos três, né Aí meu primo Tá querendo É Pegar ela, né, galera Meu primo De boita Querem pegar a bandite Só que, tipo assim Não sabe como que é Fazer negócio com parente, né, mano Meu primo É bem enrolado Pra caramba, né Primo é bem enrolado Meu primo É Lucas, galera Lucas Nonato Outro cara enrolado Pensa no cara enrolado O cara é ruim de paga Pra caramba, mano Mas tá de boa Aí eu vou ver se eu combino Com ele direitinho, galera Um preço Faço com ele aí Um negócio bacana Qualquer coisa Eu até vejo O que ele tem lá Do meu interesse Apesar que não deve ter nada Mas eu vou ver lá direitinho Ele trabalha, mano Que essa parada De móveis planejados aí Pode fazer uns móveis Bem da hora lá Ó, o negócio do trem Fechou agora, mano Fazer, eu posso tá olhando Os móveis bem da hora Lá pra mim, mano Se eu interessar, é claro, né Aí eu faço um negócio com ele Mas eu vou ver direitinho Não sei se eu vou passar pra ele, não Vou esticar, galera Vou esticar com o boleto Ó De boa, hein, mano De boa Ó, 100km por hora A gente já alcançou Eu vou cortar, velho Pode deixar eu cortar E virar na hora Ó Passamos, mano Passamos, passamos Ó, na atividade Na atividade 120 120 Vou cortar na curva Galera, o que eu tô fazendo 120km por hora, hein, galera Cê é louco, mano Reduz, 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 reduz Cê é louco, mano Chega, batemos aí 120km por hora Ali no velocímetro, mano Cortamos Ultrapassamos os outros veículos Na curva, velho Não façam isso não Que é muito perigoso, tá, galera Eu tô querendo fazer o teste aqui Nossa, mano Dá até uma Bate uma adrenalina Da hora na gente, viu Mas não façam isso não, galera Tô achando que vai chover, mano O tempo tá bem fechado, ó O tempo tá bem fechado, mano Cê é louco Deixa eu ver aqui Agora eu tô a pé, né É mesmo falar nisso Vou ligar pro João Vim me buscar Esqueci de falar isso com ele lá Que eu tô sem dinheiro aqui, velho Eu não vou pagar Como que eu vou pagar, mano Vou ligar pra ele Vim me buscar Tranquilo Estamos chegando, galera É por aqui, mano Nossa, aqui é uma cantada de pneu Feio ali agora, hein Ó Ó o louco desse carro, velho Tá lindo, mano Tá lindo esse carro Mano, tô na dúvida De onde é que entra Eu sei que é por aqui, mano Sei que é por aqui Velho, olha isso aí Isso aqui que eu acho estranho, ó Os malucos aqui Não tão garrados com nada, não, velho Andam sem capacete Deve ser porque É mais pro interior, né É mais pro interior Eles não garram com nada, não Velho, eu não sei Onde entrar, mano Vou dar uma volta aqui Qualquer coisa Eu lembro do jeito que é a casa Só que eu não Tô lembrando a rua, mano Vou dar uma voltinha por aqui Esses caras aí, ó Cara, que eu não vou nem buzinar, não Porque aqui eu não conheço, né Vai que é O cara é bolado aí Desce do carro aí E quer arrumar confusão comigo E eu não tô na minha área Melhor ficar de bobo, então Ficar tranquilo Velho, eu não tô lembrando De jeito nenhum Onde é a casa dos caras, mano Do dono do boleto Pelo amor de Deus Nossa, esse malucos aqui É lento pra caramba Olha o que é aquilo ali Ó, o cara saiu com a porta aberta De novo, você viu Estranho Galera, tô vendo que eu vou ter que ligar pro cliente Não tô lembrando, não Onde Qual é a rua que eu entro, não, mano De jeito nenhum Tá foda aqui Tá foda, mano Será que é aqui, mano? Eu sei que Nossa, é mesmo, velho É aqui pra dentro, aqui, ó Só que eu não vou entrar assim de uma vez, não Deixa eu Eu parar aqui Eu vou ligar, mano O que é isso aqui, mano? Ah, tá de boa Achei que eu tinha batido o animal lá Vou ligar pro cliente aqui, galera Rapidinho, entendeu? Porque eu não tô lembrando De jeito nenhum De onde é a casa dele E eu já volto, mano Prontinho, galera Já liguei pro cliente aqui, mano Ele me passou o endereço Nossa, velho E esse bicho caído aqui? Ó, tá até com o olho aberto Ô, moça Galera, eu só vou lá chamar a moça lá Falar que o bicho ali tá caído, hein Rapidinho Vem, moça Boa tarde Aqui Olha lá, ó Tem um animal É, com certeza Aquele daqui tá fazendo Tá caído ali, ó Não, tem uma boa tarde também Só queria avisar, mano Parece que ele tá de bombom, não E eu, hein Bicho estranho, velho Como é que esse bicho O que que esse bicho arrumou aí? Nem quero saber, velho Será que eu posso Falar que eu tô dentro da fazenda, mano? Vou passar por aqui mesmo Eu acho que pode, né Aqui é uma estrada Que ainda não é dentro da fazenda, né Então vambora lá, galera Entregar o O goleto, mano Que já passou da hora já Deixa eu olhar as horas aqui Olha, ó 4h21 da tarde já Quero ir embora, mano Quero ir embora Tá só esfriando aqui, velho Capaz de chover hoje ainda Não sei não Mas é capaz de chover Tá descendo aqui, ó E eu passei por aqui já, velho Pelo amor de Deus É ali que é a casa dele, galera, ó E disse eu que lembrava Entendeu? Aqui, ó Entrando nessa rua aqui, ó Aqui E disse eu que lembrava Onde era a casa, galera Não sei se ele pode Se pode entrar nesse carro ali Eu acho que é ali que é a garagem É ali que é a garagem Aí, ó De boa Esses daí são filhos dele, ó Esse cara é filhos dele Tá parando o boleto aqui Pra ele, de boa Aí Deixa eu ver se tá tudo Eita, barrei nos negócios Tá tudo de boa, mano Não aconteceu nada, não Graças a Deus Consegui terminar Agora eu vou lá, galera Acertar com ele direitinho Ei, maluco Seu pai tá aí? De boa Pode crer Vou tá chamando o pai dele aqui, galera E assim que eu terminar De acertar com ele Eu volto, mano Ok? Aí, galera Tranquilo Já acertei tudo Que eu tinha que acertar Ó a polícia, mano E, velho Só pode que a polícia tá atrás de mim, mano Não tem condição Aí, ó O goleto aí, galera Eita, mano Tiro Tiro, velho Aonde? Aonde que é? Aonde? Você é louco, mano Despedi do goleto aqui Ficou gatão, hein, galera Eu gostei Deixa aí nos comentários Se vocês gostaram ou não Não tem problema Só sejam verdadeiros E eu vou tá finalizando Esse vídeo por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se tiveram gostado Não esqueçam De deixar seu like aí Pra tá ajudando o canal Só clicar em gostei Não custa nada, entendeu? E compartilhar esse vídeo Com os amigos, entendeu? Se você quer que o canal cresça Ajude o canal Tá crescendo aí Cada dia mais, mano Você que não é inscrito No canal Se inscreva aí Pra tá fortalecendo Cada dia mais Muito obrigado Por assistir até aqui, mano Eu vou ficar por aqui Falou, valeu É nóis Fui